Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Eu tô legal! Na hora boa, chegando na hora sagrada pra se publicar com você do Leste, com você do Nordeste. O balanço geral a partir de agora, Jequitião e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio é destaque aqui na telinha. O show de informação, notícia atualizada e entretenimento sim na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. São 40 anos brilhando no Leste e no Nordeste de Minas. Vem, vem, vem! Balanço geral com Nicomedes Felício. Eu aqui, você aí, parceria que deu certo. Graças ao bondoso Deus, né? Por isso eu digo, não me abandone. Vem comigo, quarta-feira, 27 de dezembro de 2023. Lá vai embora o 23, vai com Deus! E o BG já está no ar. São imagens ao vivasso da nossa super câmera instalada no Pico da Bituruna, mostrando a Avenida Minas Gerais. É a maior região comercial de Valadares, né? Isso aí é a Praça Serra Lima aí, ó, diretor que apareceu bem no centro. Ela, né? Praça Serra Lima, está ali no ponto, o viaduto lá, chamado de Mergulhão. Está toda a região aí, a região central do GVU. É a gema, é o centro aí dos acontecimentos. Região bancária, as lojas comerciais. Aproveita você das lojas de departamentos, diversas lojas óticas, pastelarias, lanchonetes, todas as lojas de imóveis. É você que nos honra com essa audiência sensacional. A turma passa pela Minas Gerais e fala, sua voz está dando eco lá, né? Sabe o que é isso? É que está ligado em vários pontos. Obrigado pela audiência, gente! Vamos firme, hein? Linda governador Valadares. Mas temos também imagens ao vivo da câmera que fica instalada aqui no prédio da emissora na Vila Rica, mostrando JK 1 e 2. É quando as nuvens estão assim, né, diretor? A gente fica mais animadinho, né? É, mais frio. Mais frio, não é, diretor? Digamos assim, menos quente. Aqui, Valadares, não é mais frio, é menos quente. A temperatura pode chegar a 33 graus. É, está abaixando, está abaixando. Umidade relativa do ar varia entre 54% e 92%. Viva governador Valadares, viva o leste e o nordeste de Minas. Vem comigo porque tem informação no ar. E o balaio está cheio, olha só.